Oh Pai, dá-me um puro coração Purifica as minhas mãos, vem-me sacrifício me entregar A minha alma suspira e desfalece Meu coração e minha carne resultam em Ti, meu Deus Em Teus altares, dourada e abrigo, Senhor Uma monturinha e um pássaro encontraram valor Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim Tês-me sacerdote, sou feliz assim Oh Pai, dá-me um puro coração Purifica as minhas mãos, vem-me sacrifício me entregar A minha alma suspira e desfalece Meu coração e minha carne resultam em Ti, meu Deus Em Teus altares, dourada e abrigo, Senhor Como monturinha e um pássaro encontraram valor Em Teus altares, dourada e abrigo, Senhor Como monturinha e um pássaro encontraram valor Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim Ves-me sacerdote, sou feliz assim Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim